Só pra ele ficar tazanando o carry inimigo, então tipo, eu acho que é desse jeito o jeito certo pra você jogar de Belvete, se você quiser. Molecão. Molecão. Só que você tem que rush a level 8, velho. A comp de Belvete... Ai, tá aí uma comp boa pra você de fast 8, velho. A comp de Belvete é fast 8. Tipo, você chega no 8, roda tá full. Ou no 7 também. O 4 foi fast 8, velho. Ainda bem que o 5 positivo tá colhendo o 8. Fast 8, ó. Fast 8. Tem vaga aí? Tem sim, Iago. Então não dá pra colar, velho. Tem vaga sim pro game, velho. Se tiver mais alguém aí no PBL já e quiser jogar com a gente pra fechar o lobby, velho. Deixar o lobbyzinho fechado. Seria o justo, né? Qual está sendo as melhores combos? Ou qual você acha melhor? Eu tô achando uma ameaça forte. O que mais tá forte vocês estão achando? Família. Família. Jex é a coisa mais amada do patch. Camília. Jex, Camília. O Mc tá bem forte também, velho. Tem outras coisas também, velho. Eu acho que... Zoe. Vai chegar lá. Volta. Zoe é legal. Mas Zoe você tem que ter tudo. LB também é forte. Eu acho que tem um muito slow roll bem forte. Mas é porque a gente não tá conseguindo executar as combos muito bem, né, velho. Tipo, eu acho que por isso que a gente tá indo pra slow roll e a gente tá achando forte. Porque a gente ainda não sabe jogar muito bem o set, né? A gente ainda tem que aprender. Leona? A Leona é uma boa peça, velho. O RV tá aí, é? Sim, é o RV Trash. É o Trash. Tô jogando de Pedrita. Caralho famoso, né? Famoso, famoso. Tô jogando com a mamãe, né, velho. É, meus. Você entrega as peças com dano verdadeiro, sim, velho. Pro Anka tem que ficar vivo, né, Theus? Conheço ele, pô. Daqui de Salvador. Eu tô achando que eu give o gadget, pô. Eu não quero aqui, vai um item raiz de... Como faz pra ter PBE, mano? É só procurar... Mano, procura aí PBE low, velho, que você vai conseguir ter o acesso a ele. Você vai conseguir criar uma conta e vai conseguir baixar. Dá uma olhadinha. Cara, com licença. Calma aí, já volto. Ali aparece ilegal, né? Não aparece. Mas ela é a mesma. Eu, o maior defensor de Itália do time. Não adianta. FF tático aí, pô. Ah, não, não, nunca dão, né? É porque eu... Imagina o defensor. FF tático aí, pô. Deu um de Coke ali. Não, eu não dei muito high-roll. Ninguém joga de Itália, pô. Não, não, pô. Tu acabou de vender um Atália a dois e rito a outra a dois. Ué, porque ninguém joga de Itália. E só deu aí o René, pô. Eu tô nove. É, e com muito ouro, né? Pra fazer isso. Sim. Deixa o meu bebê alugado, né? Beleza. Todo mundo joga de Itália aí, pô. Tô tomando pedrita. Ah, não, cara. O cara vai roubar minha pedra, velho. Como assim? Não, você era jogador de Umi. Não vem não, Zaruli. Você era jogador de Umi. Eu sou Umi. Fazem jogador de... Jogador de Umi. Ah, mas... Ah, e depois que fizeram ela crítico, mudaram opinião, né? É... Não, não mudei a opinião. Passar um adzinho quanto isso, família. O Garrite tá online. O Garrite tá aí? É muito boa. Garrite? Ah, não, então. O Garrite. Mentira, mano. Eu vou virar Monozoi, velho. Isso aí é muito legal, cara. É só ela dando bolinha e dano. Bolinha e dano. O Garrite tá online no PvE, velho. Mas aí eu acho que tá uma mudança que fica legal pra o Defender ficar 2, 3, 4. Eu acho que fica muito melhor, velho. Porque o Defender é pior que os... Usa Aegis. Muito pior. Mas eu acho que uma Insignia de Defender é bom pra rodar só o 7. Não, porque tu consegue rodar 7 o Kong pra pegar Mecha e Riven. Ah, sim. Mas aí, tipo, se você quer jogar pra... Se você quiser jogar pra... Por exemplo, pra compra de Belvete. Um só o 7 seria insano já. Mas dá pra você rodar a Riven também porque você quer o... A Sejuani também, né? Você quer a Sejuani também. Oi. Aí é que tá o ponto. Não, Sejuani você não precisa rodar... Não precisa rodar, Sejuani. Tu roda Riven e... Vai. 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 Ah, não. Se for pra não. Mas se for pra rodar Brawler... Tu roda Riven, vai. Ah, Leona. O Kong, 7. Pra Mech. Se você tem o Defender, tu roda... Caralho. Pra Mech, né? Justamente. É. Zanotinho, muito bravo. Que isso, Zanoto? Você não tinha um follow, caralho. Que desumilde, cara. Que isso, cara. Não esqueço de dar. Já deixa o sub aí também pra compensar, então. Isso, né? Eu sou dia 30, né, velho? Isso do Defender, vocês tão pensando... Calma aí, Lélia. Eu tô nos anúncios, tá bom. Alguém vai jogar, velho? Tô vendo aqui. Eu acho que tinha um Iago Matheus ali que queria jogar, velho. Já entrou, já entrou. Já entrou, já entrou. Caralho, tem um borgo ali, velho. Pera aí, mas isso... Isso de comp com o Defender, vocês tão falando pra comp da Belvete? O Dago? Sim. O Garrido não tá aí, não? Eu acho inútil, pô. Tá não, pô. É porque a Belvete... É porque a Belvete não pega o Defender, o Nio. Eu sou o Iago 1, 1998. Iago? Ela não pega o dobro de status, ela pega... Bom, bom, vamos ver, então. Não, ela não pega nada. Ela não pega nada. Pega o cara. E do full build é roubado, hein? Parece, né? Parece ser uma peça legal. Ela não tem sinergia, mas ela pega de outras sinergias. Não, ela não pega sinergia... Mas ela pega status de outras sinergias, porra. Então, não é pra ela pegar, pô. E os filmes é pra dar status de tanque pra elas. Isso é o que é que ela tanque. Não, Oniril, é isso que eu quero dizer. Não é pra dar, não é pra defender a Aegis. Nada disso. Ih, esqueci de botar o... O Baron, família, foi mal, velho. Esqueci de botar o Baron pra gente testar, velho. Me pediram aí no chat, eu esqueci, velho. Ah, mas que o Papa, todos aliados, velho. Aí foi mal, velho. É porque a ameaça, a trade de ameaça, impede qualquer ameaça de receber qualquer trade. Qualquer coisa de trazer trade, qualquer ameaça interagir. Ah, então, porra. É verdade, porra. Se tá ganhando, possa ser que seja bug, ou possa ser que tenha um modificado também. Ah, a trade é... Trades são muito mais poderosas que as unidades, velho. Mas, eu imagino... Porque não vai receber bagulho de outras trades no... Mas elas não ganham o bônus do início de combate de outras trades. Tá falando isso no PBE, tá falando isso no launchers, mas no PBE não tá. É isso, podem ter mudado. É... Relê de novo. Não, mas... Eu acho muito junto com isso, velho. Tipo, não tem sinergia, mas recebe de outras. Porque tu consegue montar a combi baseada numa peça ameaça em volta de outra, tá ligado? E vocês estão querendo dizer que a trade ali de punérico não funciona em ameaça. É isso que vocês estão me dizendo? É, porque não é pra funcionar assim. Ah, tá. Mas será que já ameaça não funciona com ameaça também? Hã? Não, mas... É porque tem uma trade de... Ameaça não é trade. Esse ponto, ameaça não é trade. Tipo, tem algmit pra ameaça. É isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Tem algmit pra ameaça. É isso que eu tô querendo falar. Não, mas algmit é uma coisa, trade é outra. Ah, tá, entendi, entendi. A ameaça só não interage com o trade. Com, por exemplo, o bagulho do Brutamonte, você tá querendo dizer? Tipo... Não, não ia ter um... Não, o Brutamonte não interage com ninguém, é só pros Brutamonte. Ah, tá, entendi. Vocês estão querendo, tipo, as sinergias que interagem com o board todo, não interagem com... Ah, então não vale a pena botar defender na composição de Belvete ou Nihil. Não, mas é isso que eu tô falando, porra. Eu tô recebendo no PBE. Ah, tá. Tem que ver se mudou, tem que rever. Ah, alguém pega a ameaça aí. Entendi, porque senão é forte, velho. Tá bom. Pronto. Vem dropar ameaça aí e fala de novo. Tanto que hoje, provavelmente, eu vou tirar a frente de tudo. Me vem. É, eu faria isso, né, mas se eu não estivesse 17 horas na pila, tá, né, tudo bem. Pô, mas não tem uma trade que eles iam dar rework? Pelo que eu tinha visto, tinha uma trade que eles iam dar um mini rework. Não, eu acho que foi uma ameaça, porque a ameaça não tava ativando e agora tá ativando o diferentão. Já tem gadget, né, família? Cara, pra mim faz sentido a ameaça se beneficiar de outras trades, tá ligado? Também faz sentido, mas eu acho bem... Porque... Porque não é mesmo. A ameaça, tipo, em volta de uma composição muito fechadinha e que, tipo, não vai beneficiar em nada. Que manto! Muito obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo na live, mano. Meu Deus, a tela do Thresh trava. Eu acho que... Como posso dizer... Eu acho que caiu aí? Eu acho que caiu. Caiu. E voltou. Acho que nem sei, velho. Acho que nem sei. Eu acho que eu não sei de nada. Aí, pô, Velcoso, vê o que a ameaça faz. Pera aí, um segundo. Ah, cadê? Na real, eu acho que, tipo, pra base de Belvete dá pra você jogar fora. Mas agora, se você quiser um carry como ameaça, eu acho que esse bagulho de trade não funciona. Eu acho que falha. Aí você vai ter que jogar uma composição full voltada pra... A ameaça mudou. Mudou? É, então esse foi o rework que eles fizeram. Esse deve ter sido o rework, porque aqui, ó, a ameaça mudou. Trades, é... A ameaça não tem trade, mas tem... Pera aí, deixa eu... Vai se beneficiar do status das outras trades. Resumindo isso. Pera aí. Dá pra pegar isso, mas eu acho que é contra a mind. É, se beneficia de outros status. Então, é, então melhoraram isso. É, então... Legal, legal. Então dá pra fazer Belvete a Aegis. Quebrado. Não, não é quebrado, é justo, né? Não é justo. Não é justo. Não, é porque eu acho que... Os ameaças são, assim, muito, muito fortes. Mas eles não são muito, muito fortes. Exato. Por isso que eu acho que é juro. Pô, não tá dropando item do gadget pra mim, não, velho. Que loucura. Mas não dropa no primeiro round. Ah, que merda. Eu sou revoltado no primeiro round. Que merda, cara. É só a parte do próximo. Só que você tem que deixar no campo pra poder ativar. Tem isso. Ah, entendi, velho. Tentando abrir no PBA mais velho. Já tá sabendo todas as comps, mais ou menos, velho. Tô tentando entender um pouquinho, velho. Tem de nada a mudança... Ah, tem um monte de trade, velho. É só isso, velho. E tem de nada a mudança no Gumi do infinito e Manopla Dornada. Virou o mesmo item. Só que um é pra P, a outra é pra D, tá ligado? O que é o negócio dos AP aí? O que dos AP? Como assim? Ah, do Dornado e do Gumi? O Dornado e do Gumi é bem simples. Os dois itens funcionam da mesma maneira. Porém, um vai dar basicamente atributo AD e o outro vai dar atributo AP. Então, você pode pegar qualquer um dos dois pra sua habilidade critar. Só que um vai te dar status pra skill de dano mágico e outro pra skill de dano físico. Beleza, gente. Então é legal rodar os dois juntos. É, não precisa mais rodar os dois juntos. Exato. Mas tipo, se fosse no set de hoje, o Ione usaria bem, né? O Gumi e Manopla. Não, você não ia precisar dos dois juntos. Esse é o ponto. Mas não ia aumentar pra 50% de crítico, não? Não. Ah, e aqui tá... Essa mudança também teve outra coisa. Como não tem mais o Gumi antigo que... É, tipo... Vai ser bom se a sua peça tiver ambas as fontes de dano, tá ligado? É, o Ione, ele... É, o Ione parece ser uma boa peça pra isso. Dá o Tataque e o Coisinha dele era AP também. É porque aí é que entra o ponto. Você não precisa rodar o Gumi adornado. Você usa um dos dois... Consegui rodar, hein? Próximo jogo 6. Com a Roger, porque a Roger também tem crítico no básico. Ah, é, né? A Roger dá crítico. É, é verdade. É, tipo, um melhor não pra Roger, mas... Roger. Roger mais do que não, que... Roger. Que fica bom pra, tipo, dano híbrido. Uh... Esse é bem, é quente, né? Porque eu sei que ele tem que beneficiar, tipo, muito o dano híbrido da peça. Giant Slayer, acho que é melhor que a gente pude a Giant Slayer mesmo, velho. Ah, eu vou pude a Giant Slayer. Que é a Flex, né? Pra AP ou AD, velho. Fica a Flex, AP ou AD. É porque, tipo, se eu build o Gumi, é meio que eu fico... Meio que pra uma composição. Se eu build o Giant Slayer, é mais tranquilinho. Dá pra ir pra AP também. É, eu não erra a última. Red Slayer coisa... Tem a status agora, a base melhor. Se take press time não é bom, mas... Não tem muito o que fazer, né, velho. Sou obrigado, ADS, mas quero jogar pra AP, velho. Uma coisa que eu também tava errado lá no low chest, é que tinham tirado o Blue Battery. Botaram de volta? É, só que agora o Blue Battery tá dando mais AP do que antes, pelo menos. Cara, pra Zoe, então, é insano isso desse Blue Battery. Hit-Ut, hit-Ut, hit-Ut. Mas eu tinha feito o Zoe com o Blue Battery. Hit-Ut, hit-Ut. Naquele jogo onde eu peguei um álbum de frata. Tava assim, eu enxava aqui. Aquele bug, né? Nem tava, não tinha ninguém gravando, né? Simples os bugs. Tinha um outro bug que eu tinha visto, que eu não sei qual que é o nome, não me lembro qual que é. Que eu tinha pegado também, que tinha dado bug. Segura essa... Segura essa LP, por que não? Só não quer tomar muito dano, né, família? Acho que a gente pode segurar esse Okong também aqui, velho. Caralho, tem uma Yumi atiradora. Simplesmente ganga. Agora eu fiz merda. Tinha descido a 10 de economia sem querer, cara. Eu tive que vender minha LB sem querer, velho. Ele não é tanque, velho. Ela dá dano também. Mas aí ainda é um bom tanque também, velho. Ele parece um bom tanque. Apenas. Cara, essa Camille é muito forte. Minha Camille 1 deu 2k com uma War Morgue. Que isso, mano. Essa loja aí, trash. Essa loja. Quieto, quieto. 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 Tá pra gente fazer o Jax Defender já. Ele tá falando da minha loja, mas eu não tenho... Qual o nome lá do... Coisa. Espera, mais um round. Que meca. Dá N, pô. Eu não tenho N. Tô loja rolando, pô. Cara, alguém já fez Galho Carry. Essa é minha coisa. Pesta 3 anotinho pra gente saber como que é. Faz a boa aí. Não sei. Tem que fazer, velho. Gasta 30 minutinhos na sua vida aí pra gente, por favor. Galho 3 civil. Não é Galho Carry, não. Ganha de mim aí, ganga, por favor. Só porque tem algo em mente de Carry, eu acho que não necessariamente você tem que fazer Carry. Não, não. Tô pensando se ele funciona. Tipo, o Silas funciona, mas não sei se ele funciona. Você vai ganhar, né, ganga? Eu acho que não vale. Ele é um ótimo suporte. É. Não acho que vale a pena investir pra ele de Carry, se tiver outros algo em vez. Que nunca ligou. É isso. Peraí, pra isso aqui. A próxima hora a gente bupa e bota o nosso... O nosso... Esqueci, velho. O nosso Jax Mecha. Vamos jogar, qual que é melhor? O Jax Mecha? E o Tenio? O Tenio é esse? Eu prefiro o Rammus. Ó. Caralho. Peraí. Se eu tirar o Rammus 2, cara, mas eu não quis segurar o Rammus. Tô curto. Tá bom. Aí. Cara, eu fiz uma cagada. A Kay usa bem Arcanjo? Não, né? Que? Escuta aí, não. A Kay usa bem Arcanjo? Eu não. Eu acho que sim. O level do Mecha... Funciona? Muda alguma coisa? O level do Mecha? Na hora de virar? Ué, mude o impacto que você ganha. O que eu penso aí? Mas é só HP, mais nada. Só HP? Ah. Então não é tão necessário. O importante é o da peça, no caso. Ah, ele tem 300% ataque, mas não ele tem camp. Pô, eu posso fazer o Draven Mecha, velho. Olha a Unicary. Eu queria pegar. Quem que é o Mecha de custo 2? É o Draven. Draven. League of Draven. Agora você vai pra ele, né? Tem que rolar. Ah, dá pra rolar? Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Hum. Que isso, cara. Ficou do exil, velho. Ficou do exil, nada. Caramba. 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 Ficou do meu exil. Até agora eu não fiz esse carry, né? Olha o velho de Jax. Ah, o Jax é o que mais tem, né? Também vou fazer, Jax. Olha os caras. Pô, eu achei Jax uma peça mais ou menos. Tô fazendo Jax. Ah, ele não tá nem no... A Jax pra mim ali é colocar na front e falar... Tô baixando o PBR, justo, mano. Mas a fila tá muito grande, velho. Tão jogando onde? No PBR, velho. Nem baixa, então. Vai jogar só domingo. A fila é meio grande pra logar, velho. Sim. Mas todo dia, às 5 horas da tarde, vai... Vai... Vai reiniciar o PBR. Então, tipo, você vai conseguir entrar se você tiver online 5 horas. Quais os laranja desse item, velho? É tipo... Que que é a lendária? Você viu que, tipo, o Jax tava dando 600 de dano no auto-ataque? E eu não tô com nenhum AP? Eu, tipo, eu acho que não precisa de coisa de AP. É só ataque speed mesmo, pô. Ataque speed e dano. Sim. A lendária era fido. Por que você viu isso no acidente aí? É porque eu tô de trio. Caralho. Eu coloquei a capa sem querer. Não era pra ter colocado o capa. Cara, eu posso fazer QSS. Botei uma Shogin no Draven. Cara, eu me recuso a fazer QSS, velho. Botei uma Shogin no Draven. Por que que eu botei aqui? Cara, a QSS tá 10 segundos, pô. No Draven não. No Draven não. No Jax. Piorou. O Shogin no Jax piorou, velho. Não, QSS é o pior item do jogo, pô. 10 segundos. 10 segundos eles diminuíram? Meu Deus do céu. Diminuíram? Caralho. Já era meio meme. Tem nada, velho. Super mudança high level. Eu ia pegar o Jax pra tentar hitar dois, mas eu não vou pegar não, velho. Alguém pra jogar no normal duo, velho. Hein, a gente vai jogar o 4v4 hoje? A gente tem que mandar o time depois lá pra ajeitar. Entendeu? Não sei se eu quero jogar, hein. Ah, que isso, cara. Tem, né. Que isso, eu quero ganhar a Lux Guardiã Estelar, cara. Me ajude, por favor. É que assim, eu já tenho os RP que eu preciso, tá ligado? Ah, cara, vamos lá, meu. Seja humilde, cara. Não precisa jogar na cara... Ah, cara, vamos jogar um 4v4. É bem mais safe. É três joguinhos só, velho. É três jogos, o 4... Caralho. Perdi a palavra. 1v1 são 4 jogos, velho. 4 jogos chilltantes ainda, velho. Tem um ponto. Não era, mano. Tá. Imagina ganhar um campeonato. Humilde, humilde. Que hora que vai ser, não? Sete. Sete? Sete. Podia ser assim, enquanto o PBA estivesse off, né? É, velho. Podia, né, velho. Mas será que vai demorar pra... Pra eles ajeitar? Eu acho que vai, né? Eles vão ajeitar bastante coisa. Acho que deve demorar uma horinha, né? O PBA deve ficar off por uma hora. É, sempre é. Sempre é uma, duas horas. Mas no horário da noite não tem nenhum gringo pra ficar... Nenhum... Quer dizer, chinês. Os chinês tão dormindo. Tá, menos mal. Chineses. Chineses nunca dormem, velho. Chineses... Chineses tão o dia inteiro no PBA. F. F, então. Você só tem, só tem a sorte de... Quando eles decidem... Pode jogar no lugar dele, velho. Um high roller... Um high roller a mais sempre é bom. Que isso, Tels. Tem que ver. Tem que ver se o pessoal joga. Tafa. 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 Minha pop tá... Cara, sério. O mecha tá muito quebrado, pô. Você pega trio afirante, tu deixa tudo um. Tá, o meu tá tudo um aqui. Eu tô só... Só perdi pro... Pro Borgon, porque ele tá insano de fote. Não, eu tô falando de trio, pô. De trio. Tô rushando o level com o mecha. Acho que é bom. Malfite carry. Acho que agora a gente give esse item, família. Não. A gente só give esse item agora. Cara, o problema desses carries aí, ô Zoro. É que ele tem a fita mais forte com essa fita. Obrigatória... Não, não é isso. Que obrigatoriamente eles tem que ter o augment deles, pô. Não, então... Não, é que eu tô pensando com o augment dele também. Parece ser hype. Mano, o 7 é melhor que o Jax pra jogar de mecha? Ou o Jax ainda melhor? Ah, o... Ah, tá. O Jax, o 7, o 7, eu não achei muito bom, não. Tanto faz. Mas é igual. Agora o que é bom mesmo é o Draven. Fala mesmo. Coletei a card. O Draven não morre, mano. O bichinho imortal. Imortal. Imortal, meu irmão. Imortal, mano. Beleza. Portal, meu irmão. Tá batizado. Tá batizado, garan. É muito bom. Que... Zóio. Melhor que o Zóio é só o Lucas imitando o Zóio. É, velho. Esse Jax batendo, mano. Dá um pouquinho desse refri aí. O Jax tá batendo muito, cara. Tá me garantindo. Garantir aqui, velho. Vou chegar no 9 de Jax aqui. Jax 1. É 10 com esse Jax aí. Calvado. Oroki. Não tem... Não tem insignia de merda, né? Pra fazer. Nossa senhora. Tem. Diverso. Tem. E aqui tem. Quanto round aqui. Tem, mas é tão forte. Né? Deu barro de ciúmes. Um. Olha o defender aí. Chamaram pra mim, velho. Que é um insignia de defender. Chamaram pra mim. Signia de mech aqui. Mech. Ganhei um Draven. Signia de mech. Dá pra por 5 mech? Dá. Mech. Não tem nem o que eu ponho aqui. Acho que era uma Trish. Vou ter que botar um Trish. Isso mesmo. Achou um. Ai, cara. Que coisa linda. Achei uma Leona. Ele sacrifica só 3? Boa sorte pra vocês. Achei uma Leona, cara. Isso, top. Ué, boa sorte porque eu não entendi. Também não. Tudo bom. O René tá imenso de Recombole. Ai, cara. Mas não tô com medo, não. Também não. Eu tô. Mas ele tem... Que isso, irmão. Ele tem 1, 2, 3, 4. 4 lendárias. Legal. Apenas René. Ah, não. Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela só tem um item de dano, pô. Ela só tem um item de dano. Minula H2 é muito bom, cara. Ei, meu meca não tá batendo, não, hein. Pô, esse confusão mental não dropar mais... Dropar item de se ter diminuído pra 3. Eu acho que já não é tão bom assim, não, velho. É bom ainda, mas não é tão bom. Mas não é aquele top 1 de algo antes. Pult, tá ligado? Você falou que Jax e 7 era a mesma coisa, seu vacilão. Ah, eu falei que poderia ser a mesma coisa. Dependendo do Augment. Eu falei que depende do Augment. Cara, mas qual que é a diferença? Eu tenho um trio pro 7 e um trio pro Jax. Garreide, Garreide, Garreide. O 7 é lento. O Jax sem Augment é melhor do que o 7 com qualquer Augment. Gente, só uma dúvida. O meca com 3, ele pega todos os bonecos? Não, só dois. Só dois? Sempre dois. Os que tão mais próximos? Sim. Ah, tá safe, então. Porque eu acho que tava pegando minha lana também. Não, não. Bolinha você tem que cuidar, porque o bolinha é bugado. Tá safe. Ah, cara, tem gente enroletando pro Jax. O bolinha ele sempre vai pegar o... Eu não tô pro Jax 3, não. Tô puxando o level mesmo. Não, o cara aqui, pô. Tá? Eita. Cara, é que ninguém sabe qual é a build do 7. Eu acho que esse é o problema. Não, o 7 tá ruim. É alguma coisa com 15, porque ele bate muito devagar. É porque o 7 tá ruim, pô. Vai que finalmente o Combs e Bebs, velho. Ele joga porque o Mecha tá forte, mas ele tá ruim. Espátula mais o que faz Mecha? Eu não sei, velho. O High Roller... Cara... Dá pra forjar não, acho. Dá pra forjar não, acho. Dá pra forjar não, dá pra pegar o level. A animação da escraveria tá muito lenta. Não dá pra craftar, só relique, né? É, eu acho que eles têm que melhorar a animação. O cara precisava dessa Lux, né, Renan? Você não quer a Luxzinha, né? Calela é fiquinho de chão. Ah, cara, você já me roubou muita Lux. Muita item aí que eu preciso, cara. Não sei por que eu não vou estar em choque agora, na hora dessas. Ah, não sei, filho. 4 mecha de si. Só não tem quem pôr esse Guinsoo, cara. Quer pôr dar em alguém. Ah, não, Draven, você vai matar o Draven. Não tem quem pôr alguém, isso. Tem que deixar assim, velho, até o Chalavão, até o Chalavão. Cara, você pode fazer um mata gigantes na Leona. Ah, na Leona é a P. Já tem um mata gigantes, pô. Não, esquece, Leona é a P. Tem um itens pro Aferves aqui, esses dois itens são pro Aferves. Isso aqui vai pra algum... Vou fazer a compra de Landara, quero ver se tá forte. Tem um 4 defender, Thresh. Você mata os... Eu tenho 5 mech. Aí, acabou. Aí, perdeu do mesmo jeito. Perdeu do mesmo jeito. Perdeu do mesmo jeito, hein. Perdeu do mesmo jeito. O meu Jax tem muita... Sim, 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 sim. É por isso, sim. Não é pelo fato que o meu Jax só tem um item. Perdeu o choramento, choramento. Não, eu não tô chorando. Chora menos, choramento. Só o Draven ali, ó. Cara, podemos ver que o verdadeiro carry da compra, ele foi o Draven. Tô pensando que que eu boto aqui, velho. Os seus mil de dano. Cara, qual é o mecha que falta aí, velho? 7, mas eu não vou botar atrás, não. Isso. Eu tô reto 9 aqui. Não vou jogar de mecha mesmo. 7 é muito ruim, velho. Sim. Ou não. Não sei. Puta que pariu. Por que você falou da minha vez, né? Quais são os outros Defender? Cara, eu fui que... O 7 também é Defender, cara. O 7 é meu sexto Defender, cara. O roda tá atrás do 7, seu PD aqui, velho. Tem um Jax aqui, muito mais forte. Eu tô reto com o cara. O cara falou só pra estragar meu game, pô. Ih, minha Garrid, mano. Vai ver que... Eu confiei que o Garrid ia descobrir a compra dessa... Não, é na dog, sim, velho. Fiddle Mecha, imagina. Fiddle Mecha? Que é forte. Parece. Na próxima você faz Camille. Aí você ganha o jogo. Acabou. Porra, host level de mecha é muito forte, tá, família? De Jax, Defender, porque o 7 é horrível. Isso, velho. Parabéns aí, Zarolinho. Zarolinho? Ah, cara, que isso. Zarolinho acaba voando com o amigo aí, com a gameplay do amigo. Caralho, velho. Caralho, cara. Não conto aqui, velho. Seu de inimigo, né? Tem gente segurando o 7, velho? Cês viram? Não. Seu deus ser com o 1. O cara tá com o 7 também. Eu tô com o 7. Tá com o 1 só? Ou 2? 2. Quero roletar, mas acho que... Parabéns aí, Zanotto. Não, não vou roletar, mano. Tô chegando no 9 já. 180 de gold, velho. O que é o 7 por enquanto? Se eu ganhasse esse round aqui, o cara é bem legal pra mim. O branco tá forte. Que porra é essa que joga o boneco pra cima? Não sei, velho. Tomei isso daí. Quem? A Samira. A Samira? Não sabia disso não. Eu passei pra dela. Que parado? Cadê o Brown pra... Brown não, o Bardo pra aumentar as odds pra mim, velho. Nossa, deixa... Deixa que faz... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Eu vejo o que dá pra fazer Tô sem ataque speed Esse ataque speed tá muito ruim Tô tentando ver qual é a composição de level 9 Tentando ajeitar O Iago tá me pingando Acho que ele não conseguiu ler as 3 Bastou ler Mas não bastou pra ele não Porra Esse eu vendi um Draven sem querer Esqueci que eu tô com a 3 do Draven Logo mentindo dele Vou botar isso aqui Mas a gente bota A gente bota isso aqui Pra que pariu Acabou com o meu jogo Parabéns aí Mas a gente bota Você é um meme Ele não tá aqui não Ah tá Calma aí família Tô numa situação crítica do jogo Não consigo falar agora não Calma lá Eu sou bem crítico aqui Vai puxa lá Cyndra Puxa o meu Viego Puxou a Leona Era o Viego Eba só 180k na minha frente Que isso Levando a base da bala Velho sim Ronaldo e CFLs aí Não ia ser um monstro Velho sim Mas eu tô Tem que vender o Jax Tô atrasando muito Já vou agradecer tudo Família Só um instante É o que eu quero aqui Parece um Mordecais 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 Ah O tempo é bom Acho que ele é Ele é Sei lá O que que ele é Tô perdido aqui Mas perdido que Eu sou dois Deu É que Cara Por que o Bogão Pegou Oxfossil Sério que ele não tem Nem Oxfossil Ah É o Bogas É o Bogas Aceita É porque Dá Dá 20 de armadura Toma Qual falta Pra gente Falta o Gol O Bogot O Bogot Velho Que tal O Bogot Que a gente ficou grande Agora Tá Vamos ver se O compo de O Bogot É boa Ah não O Bogas Vai me matar Ai velho Experimenta a terceira Arma As três A terceira arma Do Aphelios Tá Nem lembro Como que muda A arma do Aphelios Tem como Muda a arma É só Coloca ele Na Será que Colocar né Ele é um Na noite e meia No moral Que que eu chamei O Bogas Vai me matar Ai Que isso cara Precisava de uma mata gigantes Pra ganhar de você Nossa Hatei Não é que eu falo Mudar alguma coisa Não é isso Também tem muita coisa Tô continuando um fraco O Elista Não tinha a Guinness E o outro ali Pegou o Oxfors Que também dá Ataxpeed Caramba Que o Bogot Tá me escaltando O cara Tá escaltando Tá jogando Ai o Nunu Passando a bola Em geral Rau Olha o time Juntinho Pro combo Do cara Voltei Opa Voltei matando Uma aranha Parabéns Esse é uma notícia Pra você Deve ter buildado O Fido E não A Leona Talvez Mano Muito obrigado BHC RP Muito obrigado Pelo follow Mectado Também Muito obrigado Sejam muito bem vindos A live Família Espero muito que vocês Sejam gostando Só os follows Tá porra Era mesmo Era Pra ter buildado O Fido O Build A Leona Tá bom Vamos deixar Essa porra Aí Véi Quais são os Aegis Véi Tá tem Dois Aegis Na real Na real Acho que tanto faz Não é como se os Dois fossem Bom build Não Tirar Só falta Esse Zek E botar O Botar O Nem lembro O outro Boné Botar O Hrgot O Hrgoton Hrgoton E um Draven Aqui Pra ativar Nosso argument Aqui Véi Botar Um Draven Pra gente Ficaria satisfeito Véi Me acompanha Isso aqui Pô Não tem que fazer Mais não Eu peguei Morelo Eu peguei Morelo Sem querer Deu bom Cara Meu Deus Cara Peguei Sem querer Meu Morelo Cara Qual é o último Mecha Prime Que tem É a Leona Isso É É Leona Ah Que Sei lá Acho que Que Mão Board É Esse Na Família Tem Muito Que Muda Não Então Tudo Dois Falta Só O Hrgot E a Saindra Dois Aqui Pra A gente Finalizar A É É Isso Talvez Botar O Draven No lugar Do Echo Pra Qual É O Bagulho Nossa Leona É Muito Broken 35% De Critical É Acho que É melhor A gente Botar Aqui O Draven Sim Verão Os 35% É Muito Bom Vé Ah Bom Vai Pra Aula Eu vou A próxima Tá Se quiser Esperar Tá Bom Que O Borga Digitou Aqui Vai Achar O Draven Aqui Vé Ah Eu descobri Uma coisa Tá É Literalmente Como Legenda Dá Pra Você Colocar Item No Sacrificio Cadê Meu Outro Tempero É Isso Tempero Tá Faltou Fido Orgot Fido Orgot Tá Jogando Que Perna Do Frango Caralho Isso é Muito Bom Que Isso Esse Cara Leitou Jax 13 Que Isso O Jax Perseguindo Ah Cara Ah Que As Espátulas Fazem Ninguém Sabe Fon 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 Morri Ah Não Um de Vida Eu descobri Algo Legal Tá Tem Como Você Colocar Por Exemplo O Armorg Pra Buffar O Mecha Nas Outras Peças Se Fale O que A gente Vai Fazer Aqui Os Caras Tão Muito Grande Tão Muito Hard Tem Um Cara Na Real Tô Tô Nem Usando O Poder Da Sign Pra Cês Terem Noção Vem Tem Nenhuma Peça Aqui Pra Botar Jax Jax É Broke Hein Caralho Zarulho Nunca mais Fala Que o set É Igual Jax Por Favor Muito Ruin Velho Muito Ruin Deu Sete Que Isso Jax Carrega Cara Colocou Perfeitinho Perfeitola Aqui Tomei Pau Não Tomou Bengala Eles Uma Bengala Isso Cara Imagina Se eu Tivesse Uma Arma De Verdade Vou Passar Um Ed Aqui Vou Buscar Um Negócio Vou Pegar Meu Prato Familias Vocês Puderem Esperar Bele Já Falto Vou Cuidar Uma Moça Também Velho Eu Acho Que O Ideal Pra Jogar De Mecha Ter Trio Trio É Muito Forte Pra Essa Não Cusei A Limpou Nos Bagulho Vamos Começar Vamos Ver Se É Bom Eu Coloquei Como Dono Do Grupo Aí Consegue Dar Start É O Pessoal Fez Mas Não Mas Não Eu Vou Cuidar No Almoço Aqui Depois Do Almoço Beleza Eu Tenho Um Frango Vou Colocar Lá Pra Fritar Na Air Fry Já Era Da Poco Eu Pego Ele Almoço Ele Almoço Garride Garride É Ficaride Parido Qual é Esse Alguém Do Jack É O J Keep Nossa Meu Fido Deu Muito Fear Aqui Pô É O J Equip Esse Daí É Garride O Alguém Caralho Esse Fido É Muito Broke Muito Broke Muito Broke Garida É Uma Coisa Que Esse Fido É Broke Cara Tá Enchote O Boneco Broke Cara Ele É Muito Broke Ele Não É Broke Ele É Muito Broke Tipo O Algumente Lá Do 7 Aumenta O Cash Time Eu Não lembro E aumentar Talvez Ele possa Prestar Com Algumente Sem Tipo Se não Melhorar Aquele Cash Time O boneco É muito Ruim Aonde Que lançou Todos Aonde Que lançou Os Algum Não É Porque Não Dá Para Confiar No Do Site Por Causa Que Botaram Aí Ainda Me lembro É Porque Por Exemplo Quer ver Uma Peça Que Countera O 7 Fácil Tem Tem Duas Não Na Real Bora Logo Para Óbvia Nunu Cara Nunu Entra Na Frente Do 7 O 7 Fica Errando A Ut Toda Hora Ele Nunca Mata Nunu Eu Acho Que Tem Uma Que Aumentava O Range Acho Que Não Adianta Aumentar O Range Tem Que Melhor O Cache I Morty Dog Soltou Que Eles Vão Mudar O Que É Não Sei Se Eu Soltou Vamos Ver Aqui Vamos Voltei Vamos Ver Algum Pandora Band Cadê Tem Para Para Eles Mesmos Desintegrador Removido É Não Desintegrador Não Peraí Eles Removeram O Único Algumente Que Tava Sendo Útil Para Lidar Contra O Meca Desintegrador Removido Foda-se Quem removeu Vai Remover No Próximo É Vai Remover Hoje No Caso Ah Tá A chance De Não Vir Nenhum Algumente De Herói De 8 Foi Para 5 Diminuir Ainda Mais Para Sempre Ter Família É Mas Sem Car Eu jogo De novo Qual é Alguém Tá Aí Online No PBR Quer Jogar Se Alguém Tiver Um Aviso Para Jogar Cuidado Lá No Teto Jogar Então Vamos Então Inácio Calma Isso Um Instante E E Minuto On Hói Minuto Pébo Pébo No Muto E aí Me eject no scope Cadê? Eu acho que falta quem aqui Falta só o Garrid, né? Falta só o Garrid, né? Tá acabando, Garrid? Tá FFI, Garrid Eu tava esquecendo que eu matava os caras aqui Ele só mexeu na DM que ganhou Tá FF, Garrid? Amor de Deus, cara Ai, que isso, cara Quero testar a bola do Jack Tá FF Tá roubado, todo mundo já sabe Não, qualquer Meca tá roubado FFI Tá mesmo? Não, é porque o Draven tá mais forte que o Jacks Não tá Caralho, eles aumentaram a vida do Dummy do Prankster O Draven tá mais forte que o... Proibido o Jacks Chama, 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 chama De 100 de... Que proibido o Jacks, cara? Não, 100 de vida do Prankster agora no Dummy foi pra 700, cara Que isso Ah, deixa o Binho fazer Jacks, pô Os caras colocaram 600 de vida, velho Ué, quem é esse... Shidu? Shidu? Chama Não, mas quem é esse Shidu? Um amigo meu Amigo meu Amigo meu É, amigo meu Ah Ah, tá Gosto No live eu tava cansado Da minha zoe Virar uma zoe, né, velho? Caralho, mano Pô, os caras arrumou muito bug, velho Nossa senhora Não, não, né, PBR? 40... Não, então 40 mil bugs já É, mas eu acho que esse patch não vai mudar bosta nenhum Eles não mexerem nada nos itens Caramba, tem muito tempo, PBR Garride, Garride Não, mas ele já... Não, ele já podia ter dado uma nerfada nos itens já Decusou o Garride Peraí Atenção, my bad Coloca de jogo Coloca na fila aí Ah, não Tem mais patch Tá, tem mais patch ainda É porque é insta, né? Trash, coloca na fila, por favor É quem recusou Eu recusei, vai É porque tava insta Eu tô sem som aqui Eu não vi Ah Ah, porque será que tá insta, né? Ah Porque será que tá insta, né? Buff do hack é legal Nerfaram mecha Ah, agora Ah, o nerf mecha foi uma piada Porque nerf mecha Onde eles nerfaram mecha Não, ali, eles nerfaram mecha, pô Mas esse nerf aqui não muda nada O número ainda tá alto demais Mano, quem que tá na turbina do avião aí? Não sei Que boa Tá Agora o branco Cê tá útil 2, pô Porque agora o dummy tem 700 de HP Beleza Lely, compra as lugs Pra tentar a shim Posso tentar, mano Posso fazer isso, velho Eu vou mudar 120, 110 Pode deixar que eu vou tentar, velho É, mas no geral Só foi correção de bug Não teve muita modificação Relevante, não Esse bagulho de Pandora que eles arrumaram ficou Não, agora que os caras vão arrumar a Pandora, pô Faz nenhum 15 mil anos lançado Campeões agora não se transformam mais neles mesmo Obrigado, Mortidog Cê devia ser previsto na hora que lançou o Algumant, né Mas tá bom Não, porque aí Ah, mas eu acho que era o lugar do ensinação É, tipo, não é Não é como se isso influenciasse muita coisa Pra peças que tem alta quantidade Isso daí influencia pra peças que tem boa quantidade Não muda nada isso Todo mundo baixa de PDF, pô Esse cara removeu o desintegrador, família Na mudança do desintegrador Eu achei errada Porque isso bufa o Meca O Mortidog ainda falou Vamos usar o Meca Imagina, bufa o Meca, né Porra Mortidog gosta do caos Eu achei errado porque o Meca não é o Gare Só isso Todo mundo queria um Gare É Obrigado 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 O que é que a gente pode pegar, a gente pega o GP né velho, o GP não é ruim não. Ela tava cheatando demais, por isso que é o PBE, vão arrumando aos poucos sim velho, com certeza Rix. Mas ele não se cura agora, tá fazendo corda rapa. Ai lá mano, Garrido também levou um bug velho, coração de gadget no prata no dourado, igual eu. Que bosta hein. Ah lá mano, tô falando que esse coração vai ser, tô falando que esse coração vai ser gold. Coração vai ser gold? Não, então é que eu levei esse mesmo bug que você tá ligando, ontem. Underground que falta velho, Havai, Havai tá aqui na real. A gente tá com Havai aqui, a gente pode pôr isso já. Já começa a se tacar no underground, safezinho ainda. Caralho, se você atejar os gadget... Isso aqui a gente pode vender, isso aqui a gente pode vender, pode vender. Eu não sei que o gadget faz. Ele dá um item com os status de Radiante. Pode adquirir. Ou agora é um. Ah, emblema de hack é OP velho, muito omnivamp velho. Ah, vou jogar o safe aqui velho. Calma lá, vou aprender essas paradas devagar ainda. Não fiz nenhuma hack ainda velho. Tô vendo pra onde a gente vai velho. Ué, underground tá bugado. O quê? Espera aí. Underground com... Thief... Thief Demons? Que porra. Isso aí é um augment novo? Sei velho. Como assim? Opa, Zanato, muito obrigado pelo follow mano. Caralho mano. Muito obrigado velho. Pensei que eu tinha dado follow de novo mano. Fala certo Zanato. Cara, mas eu quando o cara escreveu pro Mortidog porra. Underground Demon Thiefs Bug. Tipo, eu não entendi. Nem o Mortidog sabe que porra de bug é esse mano. Porra, e é? F né? Que porra de bug é esse? Alá o Robins já indo buchitar o Mortidog pelo... Pelo meca. Pelo nerf? Não, ele falou meca nerf. E daí ele falou, pô, você tá trolando. Matam ainda algumas peças. Perdei e matou um peço. Hum... Deixa eu ver se buga, cara. Ai velho. Cadê aquele bagulho lá dos augment novo? É bem melhor do que essa vez um dia eu te fez. A gente pode jogar assim, minha família. A gente faz isso daqui. A gente só não quer tomar muito dano. A gente vai... Cadê meu item? Vou colocar pra dar aqui que é shout no underground. O bagulho? Cadê? Vê se a gente consegue dar aqui que é shout. Não, você vai ter que ficar no banco. Você ganha ele no banco. Não tem aqui. Mas eu tenho que rodar o bagulho por um round. Ah, não, não. É. Você tem que tá com a 3 e a gente vai por um round antes. No próximo, velho. É isso que eu perguntei. Dá pra eslamar esse gume, mas eu acho que não vou eslamar não. Vou deixar assim por enquanto, velho. Porra. Tem por que eslamar não, velho. Tem por que eslamar não, velho. Tem por que a gente eslamar antes. Cadê aqui o bagulho? A gente quer continuar perdendo, só. Quer tomar muito dano na família. É isso, velho. Matar a Fiore e o Talan, eu já fico satisfeito. Caralho, guys. Calma lá. Vocês estão batendo muito. Pinhão tá levando 5 já. Pinhão tá levando 5 já. O Shibiu também. Pera. Só o server BR. Pinhão tá mono-jax, pô. Cara, imagina esse mono-jax. Cadê? Cadê essa porra, fi? Essa porra não existe, né? É um brand É um brand É um brand Tô perdido ainda pra onde eu vou Bem perdido Pelo que eu entendi do bug Eu entendi É pra ela ou é blue? É blue né Eu trollei, era Roger Trollei muito Consegui entender o bug É assim Underground quando ele dá As luvinha lá de ladrão As luvinha de ladrão Normal pode vir e tem radiante nela Esse é o bug Esse é o bug Esse é o bug Que porra de bug é isso? Cashout no nível 4 é muito bom Pode vir em nico e fone E tem radiante, que isso cara Tem como dar cashout no nível 4? Tem Ué Você vai melhorando seu cashout É Mas eu não acho o cashout do nível 4 tão bom assim não Acho muito fraco na real Tá Alguém aí faz underground e pega TG Acabou O que acontece? Aí a TG pode vir uns itens radiante nela Sem ela se ir radiante Tá Tive underground ganhando ainda, cara Mandei level 5 de bom Mas que nem o old dog sabia que tinha isso Os cara é os ratos de bug, né Ué, porque o pessoal gosta de abusar de bug, né É então, pô, os cara é ratos de bug, né Ih, velho, os cara só ficam bugando o jogo, né Vé Capu Bugs é a bolsa, velho Ah Por que que tem Cara, por que que tem um cara mandando um troço do Brooklyn e Sacramento Kings, cara Tá bom Tchau